Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, amanheceu por aqui, né? Ontem fomos dormir acabados e aí hoje a gente levantou empurrado, sabe? O G já saiu, né? Fui lá buscar a família dele. Agora são 8 horas da manhã, tô acordada desde 7, filha. Não me arrumou seu cabelo, você tá bagunçando? Não? Enfim, preciso sair, gente. Eu tenho que sair até 8 e meia. Vou dar uma geral aqui na casa assim, sabe? Rapidinho. Tirar as coisas que tá fora do lugar, passar um sequito rapidinho, comer um pão, porque eu tô com fome, eu tô comendo bem. Gente, ontem, eu nem vou falar pra vocês como foi minha alimentação ontem, porque senão vou ter milhares de broncas aqui. Mas, gente, eu não comi quase, eu não comi nada praticamente. Então, vou ver se eu tomei o meu café hoje. Vou ter que ir em venda nova na caixa postal, vou lá buscar um recebido, porque uma menina falou que mandou pra mãe do G também. E aí, como ela já veio embora, se eu não buscar hoje, eu não vou conseguir entregar ela, né? Então, vou levando vocês com a gente, tá bom? Fazer almoço. Hoje é o dia que todo mundo vai chegar. Vou filmar tudo pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Não esquece de clicar no gostei, que é muito importante. Se inscrever aqui no canal, tá bom? Se estiver chegando agora. E nos segue também no Instagram, que fica aparecendo aqui na telinha. Então, sem enrolação, bora, gente. Primeiro eu vou lá arrumar o quarto, depois eu vou vir aqui pra sala. Rapidinho. E é isso, bora. E, gente, minha sogra tá aqui, ó. Vamos começar mais um dia na correria. Né? Mais um dia corrido. Tá bom? Tá. Bom dia, pessoal. Né? Bom dia, né, filha? Tudo bom dia? Tudo bem com vocês? Aqui a gente só tá na correria, mas graças a Deus tá tudo bem. É, graças a Deus, Deus dá força pra gente. Né? Pronto, gente. Olha, quartinho ok. Aqui são caixinhas que eu vou dar de presente. Depois eu vou mostrar pra vocês quando chegar o que é pra colocar ali, que ainda não tem. E aí, dei uma organizada aqui no quarto, ó. Vou tentar passar um aspirador, gente. Ver se vai dar tempo. Porque oito e oito. Nem tomei café ainda. Então, eu vou lá pra sala. Daí eu vou ver se vai sobrar um tempinho. Deu pra ser um aspirador. Por aqui já tá tudo organizado. Falta só tirar essas toalhas do banheiro. Olha só como é que já tá o box, gente. Todo molhado. Eu quero dar uma aspirada aqui também. E vou tirar nossas toalhas. Vou colocar lá na lavanderia, né? Então, e por aqui, faltou organizar algumas coisinhas. A cozinha já tá organizada. E aí, vou só dar um jeito aqui nessa sala. E tentar passar um aspiradorzinho. Pronto, gente. Aspirei tudo, meu Deus. Tô bem assim. Comi meu pão em pé. Correria, né? Aqui, vou passar o cheirinho da Balacobaco. Lembrando que vocês têm... Lembrando que vocês têm cupom de desconto, tá bom, gente? Que é Dani Mendes. Vou deixar o link da Balacobaco aqui na descrição. Eles enviam pra todo o Brasil, tá bom? E agora eu vou dar essa finalizada com o cheirinho da Balacobaco. Que delícia. E aí, eu já fechei ali, ó. Que a gente já vai sair, gente. Minha mãe já tá lá esperando. Pronto, gente. Agora sim, ó. Tudo organizado. Ali é a mochilinha que eu vou levar. E aqui é as coisinhas da Mel, né? O tripére tem que ficar aqui mesmo. Porque a gente usa muito. Cozinha ok também. E lavanderia ok também. Gente, olha onde eu já tô. Uma correria. E aí, minha mãe passou lá pra pegar nós. Porque dava na correria, sabe? E a mãe, do jeito aqui também. Ah, a senhora já apareceu. E aí, a gente acabou de sair do açougue. Porque fui comprar. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia comprar as carnes. Depois do almoço, quando eu chegar lá em casa. E aí, a gente tava com medo. A gente tava... Eu achei que a Josi ia vir cedo. Porque ela tinha me falado que ia vir cedo, né? Mas como ontem também foi muito cansativo pra ela. Ela vai vir mais tarde. Daí, eu tava super preocupada, gente. Por isso que eu tava na correria. Porque se ela viesse de madrugada, ela ia chegar aqui na hora do almoço. Meio dia, por aí. Só que aí, como ela não vai vir. Agora a gente tá mais, né? Tiramos o pé do acelerador. Gente, daí... A gente vem cedo, né? Pra tentar resolver tudo. E embora cedo. E tá tudo fechado. Ai, não adianta nada. Os comércios aqui tá abrindo 11 horas. Eu não sabia. Eu achei que tava abrindo 10 horas. Só que tava abrindo 11, né? E ainda são 10 e meia. Gente, até esqueci de gravar. Passei aqui rapidinho. Pra esperar as lojas abrirem. Comprar uma... Sei lá, alguma roupa que me caiba. Gente, passamos aqui na Americanas. Ó, que Americanas. Fernambucanas. E era só pra comprar um negocinho com a minha mãe. Mas eu vi isso daqui. Eu falei, ai, eu vou levar pro meu bebê. Olha que fofura, gente. Tem negocinho de Mickey. Só que tá virado. É assim. Ele tá com uma cara fechada, né? Tô. Tô triste. Gente, eu vou levar esse mesmo. Ele tá com essa carinha, mas... Azul assim, o dia vai ficar muito nervoso. Esse aqui eu não gostei tanto. Porque não tem orelhinha. Eu preferi assim com orelhinha. A Minnie que tá feliz, ó. Um pouquinho, né? Nem tanto. Nem tanto. É. Gente, acabei de chegar aqui na minha mãe. Já vou embora. Só vim aqui pegar meu mesmo. Porque eu tenho que fazer muita coisa lá em casa, né? Tem que começar a fazer o almoço. Pra gente almoçar. E aí, pra eles jantar quando chegar, né? E aqui, gente, tá o presentinho da minha mãe, ó. Que a seguidora deu. Falei que eu ia mostrar pra vocês, né? No vídeo de ontem. Quem não assistiu o vídeo de ontem, voltem aí. Que a minha mãe ganhou uns lembrancinha. O Lourenço também ganhou uma coisa muito útil. Gente, vocês devem ter isso. E a minha mãe mandou. Ela chama Bebete e Ruby. É a mãe e filha que acompanha a gente. Oh, meu Deus. Deus abençoe demais, gente. Vocês não sabem assim. Não é? É surreal, né? É igual eu falo. Eu nem vou falar, porque vocês já sabem. Ah, minha mãe chora. Não, ela não pode. A mãe não pode falar que ela já começa a chorar. Você tá grávida, mãe? Não, olha como ela está assim, sabe? Poxa, muito obrigada. Aqui, tem a Depp Spike, gente. Olha aqui. Gente, meu amor. Mas o Bebel mandou um presente. Mandou um presentinho pra você. Eu não entendi que você gosta. Bebete. Acho que é Bebete. Bebete. É. Muito obrigada, Bebete. Eu sou bem mãe que fez um negócio de nome. O seu tá lá em casa, viu, filha? Esse é do Spike. Fala, Spike, isso é uma delícia. Ela também mandou pra mim. Come pra você ver. Fala com ele, filha. Fala muito obrigada. Vou pegar, tá bom? Pra te dar. Não, a cara dele já esperando, hein? Tô obrigada de todo meu coração, viu, meu amor? Deus abençoe demais a sua vida. Né? É, da filhinha dela. É, que é mãe e filha que acompanha a gente. É, Robia e Bebete. Robia e Bebete. Me corrija se eu estiver errada, mas acho que eu não tô não, hein? Ficou, lembrei. Um beijo muito grande, muito carinhoso, de todo meu coração. Meu, muito obrigada, tá bom? Eu amei demais. Gente, olha. E elas são bem bonitinhas, coloridas. Olha só. E forte, viu? E a tampa fecha. Fica super bem. Não é aquela tampa que fica, ó. Pronto. Super bem fechada. É igual aquelas que eu uso pra feijão. Sim. Muito boa. Eu vou usar sem colocar no congelador. Ah, é, jamais. Gente, acabamos de chegar em casa. Ai, a gente veio caminhando. Agora tá morta. Mas o bom é que tava ventando. E aí não esquentou muito, não. No caminho. Bom, meus amores, então, vou abrir aqui com vocês. Era pra minha sogra abrir aqui, né? Também. Mas ela tem vergonha. Acho que ela não vai querer abrir aqui. Daí eu vou ver, hein? Aí eu já dou ela e mostro pra vocês a reação dela, tá bom? Ai, meu Deus. Olha que fofura. Gente, olha que gracinha. Embalou muito fofinho. Atenção demais. É uma coisa muito útil, cara. Muito útil. Olha isso. Máscara. Gente, é muita máscara. Não tô acreditando. Caramba. São muitas máscaras. Sério. Deixa eu ler a cartinha. Ai, gente. É Sara. Então é Sara. Oi, Dani. Tudo bem? Te acompanho já faz um tempo e decidi enviar um mimo para você e sua família. Obrigada por sempre fazer parte dos meus dias. Espero que goste. Ai, gente. Eu amei. Sara, eu amei. Máscara é uma coisa muito útil, né, gente? Gente, vou abrir aqui para mostrar para vocês os modelinhos que ela mandou. Tá sendo uma coisa mega útil. Então, assim, preciso nem falar que eu amei. Ai, esse aqui não é máscara, não. O que é esse? É máscara? É para o Lorenzo? Não, por causa da cor. Gente, o que é esse? É máscara? Gente, não é máscara, não. É esse pano. O que é isso? Gente, não sei para que serve. Será que eu põe na cara? Não. No pescoço, não dá. Gente, comentem aqui aonde que coloque. São vários. Vários. Tecidinho desse. Ai, esse aqui é máscara. Olha que linda, gente. Que linda. Toda florida e bem grossa, olha. Amei. Vamos ver o que é esse. Eu jurava que todos eram máscara. Porque o negocinho é muito parecido. Gente, para que serve isso? Tipo, na cabeça, não. Será que é da Mel? Ai, isso é da Mel. Eu acho que é para Mel, gente. Só... Ah, é para Mel. Olha só. Tenho certeza, porque não tem lógica, não. Se os outros for máscara, esses são para Mel. Ah, o Gê vai amar. Nossa. Olha isso daqui, gente. Esse aqui é máscara também. Ai, amei, gente. Que linda. Nossa, amei. Minha sogra achou que ele ia ficar com essa, ó. Porque... Rosinha, né? Acho que ela vai querer ficar com essa. Ai, eu amei. Então, é uma para minha sogra, uma para o Gê e uma para mim. E esse aqui, eu acho que é para Mel. Pensando agora, é para Mel. Ai, gente. Eu vou dar a minha sogra. A senhora gostou dessa? Aham. Essa aqui é a rosinha. É. Acho que era para mim a rosinha, né? É. Que eu amo rosa. E essa aqui é da senhora, que linda. E bem grossinha, né? Diferente. A senhora gostou? Gostei. Foi a Sara que mandou. Obrigada, Tana. Gostei da máscara. Né? E tá sendo muito útil, né? Muito útil. Falei com ela. Muito obrigada. Né? Olha isso, gente. Que fofura. Obrigada. A Sara mandou para você. Olha que lindo. Isso, Sara. Isso. Que coisa linda. Gente, é para ela mesmo. E eu acho que usa aqui. Não sei se usa aqui atrás. Também pode usar atrás, né? Ela. Eu vou tentar fazer ela usar, gente. Gente, vou mostrar para vocês aqui o que eu comprei, né? Lorenzo. E já vou lá para a cozinha, gente. O G já está vindo embora. Eu preciso fazer as coisas, senão eu também não almocei até agora. A mãe do G pegou essa blusinha aqui para ela. Ela, ó. Achei muito fofinha. É escrito fé. Ela é 20 reais, gente. Bem baratinha. E aquelas malhas frescas, frias, que não esquenta, né? Essas assim. Eu peguei esse vestido aqui também para mim. Olha, bem fresco, gente. E largo, sabe? Mas ficou apertado. Depois vocês vão ver. Tá bem complicado deixar a roupa. Acho que eu vou ter que ir em uma loja de gestantes. Ele também foi 20 reais. E, gente, peguei esse aqui mesmo. Vocês viram, né? Eu estou bem ansiosa para abrir para ver o tamanho que é essa mantinha. Nossa, é um tamanho bom. Olha. Gente, é bem grandinha. E é toda vermelhinha assim, ó. E tem o capuzinho. Adoro essas coisinhas assim, gente. Fofinha, sabe? Amo. Filho, a mamãe comprou uma coisa muito legal para você. Amei. É uma mantinha que dá para ficar no colchão, no louro. Ó, no colchão é ótimo, né? No berço. Amei, gente. Comentem aí. Foi 70 reais. Cara, né? Mas é bom que dura muito, né? Porque é bem grande, olha. Bom, gente. Comprei aqui algumas carnes. Eu vou separar e guardar. Porque elas são desde cedo fora. Aqui eu passei na loja de festa. Peguei esses bombons aqui, olha. Eu vou fazer uma lembrancinha. Tirar aqui. Eu vou fazer uma lembrancinha que está dentro daquela caixinha que eu falei para vocês. Aí eu vou fazer para entregar. Vocês vão ver para quem, gente. Aguardem. Eu vou falar para vocês para quem eu vou entregar, né? Bom, gente. Mostrar para vocês aqui. Eu peguei 2 kg de asinha que eu já vou fazer agora. Peguei aqui... Asinha e coxinha, né? Peguei aqui batata. Uma manga. Nossa, essa manga era para ter ficado na minha mãe. Amanhã eu levo. Aqui. Que isso, gente? Nossa, ficou tudo aqui. Isso aqui era para ter ficado na minha mãe também. Caramba, amanhã também eu levo. Isso aqui é costelão de boi para a gente fazer amanhã. Só que minha mãe quer fazer um almoço lá na casa dela amanhã para todo mundo. Então é costelão de boi. Aqui é linguiça. Olha o que eu vou fazer hoje também. Esse aqui é suan. Gente, eu amo suan. Estava baratinha. Daí eu peguei 2 kg. E aqui é 2 peitos de frango. Para depois fazer estrogonofe, né? Vou guardar todas essas aqui e já vou começar a temperar o franguinho para a gente comer. Gente, eu estou doidinha. Isso daqui é costelinha de porco. Lembrei depois. Costelinha de porco, tá bom? E aí todas essas carnes que eu comprei, mais o costelão, gente, deu 250 reais. Vocês acreditam lá no açougue? Daí eu comprei quantidade grande porque a Josi vai vir e ela vai ficar um tempo. Por isso que eu peguei 2 kg. Aqui também tem 2 kg. Então foi por isso. E aqui 2 kg porque vai comer todo mundo hoje, né? E aqui também tem 2 kg. Gente, meu pai chegou aqui para trazer os colchões e aí dei uma pausa. Vou colocar aqui o tempero, vou deixar ele com um pouquinho no tempero. Vou esperar a minha... Meu irmão vai vir trazer para mim o tabuleiro porque na hora que eu falei com a minha mãe, meu pai já tinha saído. Aí... E a gente vai vir aqui rapidinho para trazer, né? Gente, olha como ficou bonito. Parecia que até muito, não parece? Não, né? Não. Ah, então tá bom. Ah, é verdade. Quando cozinha... É, solta água, né? Eu já vou deixar aqui no forno para não entrar mosquito. E aí quando a gente estiver quase chegando, gente, eu já coloco no forno. Gente, estou aqui confusa real do que fazer. Eu almocei alguma comida que já tinha aqui, que a gente tinha feito. E aí agora eu não sei o que que eu faço. Não sei se eu sirvo o lanche ou se eu sirvo já o almoço. São 4 horas da tarde. O Gê mandou mensagem falando que já está quase chegando. Daí eu fico na dúvida, gente. O que oferecer? Ninguém come 4 horas da tarde. Ninguém come 5 horas da tarde, eu acho, né? Comida, assim. Daí eu estou meio confusa do que oferecer, não sei. Sério, perdida. Gente, mandei mensagem para o Gê com o pão de queijo no forno já. Ele falou que é para eu servir almoço, vocês acreditam? E eu já estou no centro. Eu já estava tipo 40 minutos daqui, né? Já comecei a preparar tudo. Vou preparar o arroz, o macarrão, a carne já está no forno. Bom que o forno estava quentinho. Coloquei o micro-ondas na geladeira para ele esfriar, para eu guardar de novo. Ai, gente. Ele só ficou molinho. Bom, foi isso. Ele nem começou a cozinhar. Ele só meio que derreteu, porque estava congelado. Então é isso. Vou falar para vocês o que eu vou fazer aqui para a gente comer. Aqui já está a carne. Vou fazer o macarrão. Refogar feijão. Aqui nessa panela eu vou fazer o arroz. Vou fazer arroz com cenoura e milho. Já vou refogar tudo junto. E ali já está o arroz, ó. Gente, super sem noção. Eu lavei quatro. Não sei se está bom ou se está ruim. Mas como vai ter macarrão, né? Mas eu acho que vai dar. Não é possível. Daí, gente. Já vou colocar a cenoura aqui, olha. Para fritar tudo junto. Depois eu venho com o arroz. Tem que dar uma fechada nela para fritar agora. Gente, olha só. Já coloquei aqui a cenoura e o milho. Está vendo? Daí agora eu vou deixar o arroz dar uma fritadinha. Depois colocar a água. Aqui o macarrão já está quase, ó. Está fervendo. E aqui a águinha do arroz já ferveu. Gente, agora eu vou picar aqui um tomatinho. Tchau, tchau. Gente, aqui já vou começar a preparar o feijão e o macarrão. Bem rapidinho. Daí agora só falta mesmo o frango, né? Ficar pronto. Tchau. 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 Amor, amor, amor Gente, todo mundo já chegou Olha que lindo esse almocinho Na verdade, janta, né? Aqui tá o macarrãozinho, olha Arrozinho, feijão Aí aqui eu fiz separado Assim, ó, que é melhor A pessoa já tempera E assim ficou a carne, olha, ficou bonita, né? Caramba Amei, gente, então Bora Gente, foi bem cansativa a viagem Que a gente chegou em Belo Horizonte 4 horas e de Belo Horizonte até aqui Foi 2 horas por causa do Condicionamento Aí que já tá todo mundo aqui Meu pai, pra quem não conhece, esse aqui é meu pai Dá oi, pai Esse é o meu pai, quem ainda não viu É poucas vezes que ele aparece, mas ele apareceu E essa aqui, gente, é a Pathy A Patrícia, ela é mulher do meu amigo Que é o Pablo, o Pablo é o meu amigo É, de infância E ela é a esposa dele E ela tem canal também, gente Ela é professora, né, Pathy? É isso E como é que é o seu canal? Apresenta aí pra eles Professora Patrícia Monaia Né? A gente vai deixar aqui na descrição Que talvez você aí que tem sua filha aí Que tá estudando Que não tá indo na escola Ela dá várias dicas, né, Pathy? O que você mostra lá? É toda matéria de matemática Com detalhado, gente Aí não é escrevo quem tá em casa, né? Né? E tá precisando aí Que é o filho aí Que é aprender matéria, né? Alguma coisa que não tá estudando, né? Fazer as atividades Ela dá várias dicas de matemática E tem o Pabllo também Que tá aqui Esse aqui também já apareceu Quem lembra dele no... No casamento, né? Do civil que a gente casou Ele tava na festa também Esse é o meu irmão de infância E, gente Olha o que os amigos hoje Trouxeram aqui pra gente Olha que fofura De presente Amei Rosinha É de vidro Eu não tenho mais ele é de vidro Com tampa Primeira Amei, sério Gente Vocês não sabem quem chegou Mô, quem chegou? Quem chegou? Gente, eu tô acreditando Gente, vamos gravar a nossa reação No Zeno pela primeira vez A gente nem foi lá abrir o portão O portão tá estragado Justo, vocês acreditam? Justo ou não? Já foi lá que eu ranabro, Abriela Deixa que eu vou Foi Aí a gente vai É um monte difícil Quando eu tenho que ser pra sempre Já tô subindo Tô subindo Tô subindo É tipo, é que as pessoas Eu não recebem as visitas Deixa eu soltar o cabelo, né? Deixa eu também vai gastar Deixa eu segurar A próxima geração Não, Mel A voz é igual Eu não acredito Ela não é aqui, ó Vem, amiga, brinca Meu Deus Você é meu anil Ai, amiga Eu não acredito, velho Calma, amor Calma, amor Calma, amor Calma, amor Gente, eu falei que foi derogada Eu não acredito É assim que esse gachorro que é menor que você É você mesmo, cara Não é bonito Eu também quero A gente quer Pensei no meu YouTube A garota também Minha princesa E você, meu amor A garota também A garota também Abraça A garota também A garota também Gente E o meu abraço A garota também Eu sou do Tietchan Ai, meu Deus Eu sou do Tietchan Amor, Tietchan Amor, Tietchan Você vai 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 Se a gente Eu fiz Tudo bem Que lindo Você viu A minha cachorrinha Olha aqui, filha. Olha aqui, filha. Nem se estranhou, né, filha? Conhece mesmo a Nessu, filha. Quem é? Quem é? Oi, meus amores. Quem é? Quem é? Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Tá vendo? As pernas doeram. Ai, gente. Gente, já fizemos tanta coisa. Já comemos, conversamos. Cara, tá incrível. Até agora eu não acredito que a Josi tá aqui. E aí agora eu vou entregar o presente dela. E ela veio com presente também, gente. Olha isso. Gente, olha só. Quanta coisa linda a Josi me deu. Vou mostrar direitinho pra vocês. Mas antes eu vou dar o meu. Cadê, amor? Gente, o G tá escondendo o presente. Não é possível. Ah, eu sei. Amiga, esse aqui é seu. Espero que você goste. E esse aqui é do Baby, viu? Nossa, amiga. Aí eu venho aqui, te dou um presentinho assim. Aí você vem com natura pra mim. Ai, cara. É pra mim. Amigo. E fala se você vai gostar do cheiro. Não, e fala se você vai gostar. Eu amei o cheiro. Nossa. Eu tenho desse aqui o restinho lá em casa. Sério? Desse mesmo? Mentira. Então acertei. Né? Você viu o vídeo dela, né? Já sabia. Eu amei esse cheiro. Eu falei, cara, acho que a gente vai amar. Juro pra você. Pode mandar pro Nilson. Eu levei o último desse daqui. Caramba. O sachê do... Então, amiga, acertou mesmo. Eu tinha acabado com esse aqui, ó. Sério. Ai, eu amei, amiga. Sério. Você fica cheirosa. Você gostou mesmo, amiga? Eu falei, ah, eu não sei. Será que ela gosta de Natura? Porque, né? É difícil. Amiga, eu sou de Natura. Você vai achar o cheiro em... Sério? Ai, que bom. Amiga, amém. Muito obrigada. De verdade. Deus abençoe, viu? E esse aqui é do Baby, amiga. Amém, amiga. Você é bem. Bebe? É. Amiga, eu não comprei nada. Eu não quero os primeiros. Sério? Olha, amiga. É fofinho. É sério. Sabe que eu comprei bem assim, né? A gente não sabe o que é. Vai dar para os dois, tá? Amiga, eu não comprei nada. Vem ver a roupinha do Baby. Quem que deu? Vem ver a roupa do seu... Vem ver a primeira roupa do seu filho ou filha. Oh, meu Deus. Mamãe, mamãe. Eu não vou chorar mais, tá, gente? Meu Deus. Ai, que coisa linda. E eu peguei a amarelinha. Ai, gente do céu. Olha aqui, amor. Amor para o seu irmão, amor. O que você achou? Ai, meu Deus. Você gostou, filha? Cabe em você, Maris. Será que cabe? Amiga. Obrigada. Ai, amiga. Eu perguntei a moça. Moça, isso aqui é um nissex? Me fala. Será que dá para a amarelinha? Dá para ver. Dá para ver. Dá para os dois? Dá, porque a amarelinha, amiga. De ursinho. E aí, eu só não comprei para a Maris ainda, porque eu não sei o tamanho dela. Mas na próxima saída, a gente já vai comprar um presentinho. Meu Deus. Nossa, a primeira roupinha. Eu estou muito prevenida. Muito obrigada. Eu falei com o jeito, eu acho que nem deu ela um pinho, eu vou ganhar. E eu não comprei, amiga. Sério, obrigada. De nada, amiga. Obrigada também, né, gente? Porque é presente compartilhado. Não, não. E para a amarelinha, eu tenho um bom, amiga. Que assim, eu gosto da amarelinha. Ela chama o senhor para dar um presente. Você vai sozinha? Onde você pode dar uma amarelinha? O quê? Aquele que ela gosta, eu comprei, porque ela gosta. Onde você pode? Ah, vou pegar. Pega lá. Gente, olha só quanta coisa linda ela deu para o Lourenço. O José arrasou, gente. Olha, o Lourenço não tinha mamadeira. Agora já tem da tia dele. Olha esses pentinhos. Gente, pente e escova. Já para pentearmos o cabelinho. Eu acho que não vai ter muito cabelo, não, hein? Não estou sentindo muitas vezes. Não tem a ver, não, amiga. Não? Não tem a ver. Sério? Você não sentiu? Olha só, gente. Até colônia o Lourenço já vai ter. Mordedor, lencinho. E olha esse daqui que eu amei demais. Eu estava super precisando. Sem contar essa xícara maravilhosa. Já vou querer tirar uma foto para pôr no Instagram. Eu que a minha xícara rosa. Bom dia, meus amores. Ai, gente. Ontem não gravamos a maré. Ontem não gravamos nada mais para vocês, né? Depois a gente abriu nos presentes. Mas a gente foi dormir bem tarde. A gente foi aqui conversando. Daí a gente foi dormir três horas. E hoje acordamos seis, gente. Aí a batida. Daí agora eu vou começar um outro vídeo para vocês, tá bom? Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu estou ganhando roupa na lavanderia. Real. Não me esquece de clicar no gostei, que é muito importante, tá bom? Se inscrever no canal se estiver chegando agora. E a palavra-chave vai ser... Chegou. Ai, Jô, você chegou, gente. Eu estou tão feliz. Nossa, eu falei com ela. Amiga do céu, como que pode? Que tipo assim, parecia tão distante, sabe? A gente está muito feliz. Muito mesmo. Então, por isso que... Hoje a gente não teve tempo de gravar muito nós duas. Porque tanta coisa para conversar, gente. Tipo, conversas de anos, né? Mas é isso. Se você estiver até o final, comenta que cheguei. E eu vou começar já um outro vídeo. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.